Música Atenção Bacabó e região gente, olha o carnaval tá chegando e o Paraíba se preparou com as melhores caixas de som amplificada pra você gente, caixas de som de diversos modelos olha só, filma aí pra gente, olha temos caixa da Multilaser, temos caixa da Mundial, caixa da Unvox, as melhores marcas, os melhores modelos em caixa de som amplificada pra você curtir aquele carnaval com a sua galera, olha só, essa aqui ó, caixa Mundial a partir de R$ 299 a vista ou em 10 parcelas de R$ 29,90, é muita facilidade pra você aqui comprar sua caixa de som e fazer aquela festa que você tá precisando no seu carnaval, então venha para o Paraíba e aproveite, temos também as caixas JBL, a queridinha da cidade e pra você gente, olha, caixa da JBL, vários modelos aqui pra você ó, Bombox 2, temos a Bombox 3 que é lançamento pessoal, pra você fazer a sua festa de carnaval aqui na cidade de Bacabó, olha só, temos aqui ó, JBL, Patbox, 160 RMS, olha só gente, em 10 parcelas de R$ 259,90, então tá esperando o que? A facilidade aqui ó, temos mais opções aqui em caixas amplificadas pra você pessoal, olha, olha só, a variedade é muito grande aqui no armazém Paraíba de caixas amplificadas gente ó, da LG, da Filco, da Unvox, entendeu? São vários modelos de caixa aqui pra você fazer a festa com a sua galera no seu carnaval, então vem pro Paraíba pessoal, aproveite porque a promoção tá só começando aqui, promoção de carnaval pra você aqui no armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar! Carnaval tá chegando, setor de tecido do armazém Paraíba está cheio de novidades, você que não fez seu look ainda do carnaval, venha ao setor de tecidos, aproveite as novidades, malhas, louréx, com brilho, paiteis, a partir de R$ 24,00 você vai encontrar aqui no armazém Paraíba, pra você fazer o seu look de carnaval, pra você enfeitar o seu abadá, então venha ao armazém Paraíba, aproveite as novidades, o brilho no carnaval é muito importante, então venha, faça seu look, seja exclusivo, seja armazém Paraíba, paiteis, malhas, louréx, a partir de R$ 24,00, R$ 39,00, então venha ao setor de tecidos, aproveite, carnaval se aproximando, então dá tempo ainda você fazer o seu próprio look, certo? Então venha ao setor de tecidos, aproveite as novidades, dividindo tudo em até 10 vezes no cartão Paraíba e 12 vezes nos cartões de crédito, carnaval de ofertas é no setor de tecidos do Paraíba, venha e aproveite. Atenção Bacabal e região, olha, caia na folia com Paraíba, olha só, olha só que está chegando aqui no armazém Paraíba, muitas novidades aqui pra você pular o carnaval, olha só, conjuntinho aqui ó, pra você estar aproveitando no seu carnaval, chegou também, camiseta regata, olha só, neon, pra você estar pulando carnaval aqui no armazém Paraíba, chegou também gola careca, olha, mostra aí Marcão, mostra aí Marcão, camisa gola da design, olha, gola careca, pra você aproveitar, tem várias estampas dele ó, tem também o branco, temos também, mostra esse aqui Marcão, mostra esse aqui Marcão, olha esse aí ó, camisas social né, com aquele tecido leve pra você estar pulando carnaval, chegou também short Mauricinho ó, estampado, short Mauricinho, esse aqui tá custando apenas R$ 45,00, R$ 45,00, temos ele na cor neon, na cor neon verde, temos eles também na cor rosa, neon também, olha, super tendência do carnaval 2023, então Corpo Paraíba aproveite, olha só esse aqui na cor laranja, muito top pra você aproveitar o carnaval. E lembrando hein, lembrando que estamos dividindo em 10 vezes sem juros no cartão Paraíba, em 12 vezes nos cartões de crédito, e também chegou novidade aqui no setor feminino adulto, olha só, essas calças pantalona, chegou short ó, rasgadinho, estampado super na moda e também tendências do carnaval. Olha, chegou jeans também, olha esse jeans estampado, super show de bola, chegou blusas, blusas na cor neon, blusas cropped, pra você tá aproveitando, atenção mulherada, olha só essa super novidade que acabou de chegar ó, top, top de linha, pra você tá pulando carnaval em grande estilo aí, em Bacabal, olha só esse aqui ó, acabou de chegar no armazém Paraíba, venha pra cá conferir as nossas novidades, mostra mais aí Marcão, mostra mais aí Marcão, olha só essa saia ó, essa saia que vem com a renda, com aquele precinho especial pra você, muita novidade no armazém Paraíba, mais um cropped aí ó, na cor neon, na cor laranja, é da marca Pink Yellow essa daí viu, marca exclusiva da loja, olha essa outra super novidade, short em tecido, esse verdinho tá lindo, 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 olha só essa blusa, olha só essa blusa, tendências do carnaval 2023, atenção mulherada, não deixem de passar aqui no armazém Paraíba, olha só, caia na folia com armazém Paraíba, blusa, também tendência do carnaval, olha só esse conjuntinho, calça, pantalona e acabou de chegar também esse vestido, que ele vem com a, vem aqui ó, com a alça né, pluma, pra você aproveitar o carnaval, cair na folia, então, muitas novidades aí chegando no armazém Paraíba, aproveite, corra pra cá e não esqueça da nossa facilidade hein, dividindo em 10 vezes sem juros no cartão Paraíba e em 12 vezes nos cartões de crédito, caia na folia com Paraíba, corra pra cá!